Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu canal Tudo Orgânico no Interior. Pessoal, aproveitando aqui que algumas canas minhas tombou aqui e a moita tá um pouco... tá bonita essa moita, tá vendo? Porque ela tem bastante broto, ó, saindo bastante broto. Essa cana aqui foi o meu irmão Antônio que trouxe, eu não lembro, é da beira da rodovia aí, ele trouxe pra mim uma cana muito bonita e doce. Aí eu plantei ela aqui, ó, essa moita bonita. Então eu vou replantar ela aqui, ó, colocar uns gominhos quadrados aqui e vou mostrar pra você outras variedades de cana que eu tenho também plantada. Ó pessoal, eu tenho essa daqui, ó, se você souber o nome, deixa aí nos comentários aí, ó. Eu tenho essa daqui, ó, essa aqui eu trouxe lá da beira de uma lagoa onde nós foi pescar lá, ó. Uma cana doce também, ó. Casca dura, mas é doce. Muito boa essa cana aqui, ó. Agora eu vou passar meio estreito por aqui. Ó, essa aqui você conhece ela, né? Todo mundo conhece ela. Essa aqui é a cana caiana, aquela listrada e amarela, tá vendo? Aí eu joguei uns gomos aqui com uns brotos bonitos aqui dentro aqui, ó. Porque a minha moitinha de cana caiana só tem só esses dois pezinhos aqui e aquele outro na frente lá. Então a moita tava bem, bem fraquinha. Aí aqui mais pra dentro aqui, pessoal, se andar no meu quintal aqui, você tem que sair desviando. Aí aqui eu tenho essa variedade aqui, ó, que é uma cana caiana também. Essa aqui foi meu irmão Antônio que me deu também. Essa aqui é uma cana caiana, ela é verde. Você olha ela aí, ó. Ela é toda verde, tá vendo? É um verde bonito, ó. E ela sai umas canas muito grossas e dá muito, muito caldo. Tem bastante broto, ó. Saindo bastante broto. Mas aí eu resolvi reforçar a moita aqui, modo que ela não fica fraca. Aqui, pessoal, eu tenho essas duas aqui, ó. Ela tá fraca. Mas um dia ela vai sair pra frente. Um dia ela vai. Quando eu achar mais, eu vou replantar dela. Essa aqui, se você conhece, essa aqui é a cana... Ela chama Maria Pelada. É uma cana vermelha. É o apelido de Maria Pelada porque a palha dela cai tudinho. Ela fica... A cana fica peladinha. Então por isso que é o nome que deram pra essa cana. E aqui eu tenho essa outra variedade de cana aqui também, ó. Uma moita pequena, mas tá bonita, ó. Tem bastante broto saindo, ó. Então tá uma moita bonita, ó. Tem cinco broto novo e duas caninhas fininhas, ó. Ela é uma cana meio verdeada, tá vendo? Meio verdeada. Essa aqui é bem molinha. Essa cana aqui, ó. A casca dela. Aí eu resolvi jogar aqui, ó. Uns brotos aqui pra ver se nascem. Pra ver se dá resultado de alguma coisa. Aí aqui tá o trecho meu. Das minhas canas aqui na beirada do muro aqui, ó. Onde eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis variedades de cana. E pretendo conseguir mais. Uma branquinha. Sempre a gente tinha uma branquinha. Ela ficava muito grande quando cortava a cana. E uma cana chamada também era... Canela de ferro, canela de ouro. Uma coisa assim que era o nome da cana. Cana ferro. Porque era dura, dura, igual madeira essa cana. Pra cortar com facão, dava trabalho, hein. E eu não consigo achar dela, não. A hora que eu achar, vou plantar aqui também. Umas variedades de cana diferentes. Então se você souber o nome dessas aí que eu mostrei pra você sem falar o nome. Deixa aí nos comentários aí pra gente aí. Tchau.